Alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados aí por todo o país, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos tenham tido, gente, uma semana maravilhosa, tá certo? E também desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, tá certo? Como você sabe, eu sou o Luiz Antônio, você está no canal Silva Tricolor, hoje para a gente bater um papo aqui rápido, sobre o pré-jogo de São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo que vai ser realizado hoje no Morumbi, às 16 horas, tá bom? A gente vai rodar a vinheta e volta já. Voltando aqui, galera, para inicialmente agradecer a você por todo o carinho, por toda manifestação que vocês tiveram. Eu estava viajando e mesmo fora de casa aí, fazendo pré-jogo, pós-jogo de São Paulo e Manaus, mas recebendo comentários, recebendo likes, inscrições para o canal. Então, eu fiquei muito feliz com isso, saber que a gente mesmo, estando fora, ainda foi reconhecido por todos vocês. Quero agradecer muito por esse carinho. E quero pedir a você, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, gente. Aciona aí o sininho para você estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão e também deixe seu like aqui embaixo para que a gente possa estar sempre aí crescendo e o canal cada vez mais aumentando. E pedir para você também deixar seu comentário. Não se esqueça, como o nosso canal ainda é menininho, é bebezinho, a gente está crescendo ainda, está nascendo agora, quando a gente tiver aí 150, olha que pouquinho, 150 inscritos, a gente vai sortear uma linda caneca, ela já está sendo preparada, pronto. A gente não está longe desse número e eu quero contar com você se inscrevendo aí no canal para que a gente possa sortear essa linda caneca personalizada do Silva Tricolor para você. Aproveitar também esse início para mandar um abraço, um abraço forte para o Ronald Chester, aniversariante do dia, ele que curte aí o nosso canal, também os grupos do Facebook, tá certo? Ronald, um abraço, que Deus lhe abençoe, que você tenha muita felicidade na sua vida, que você tenha muita paz, muita saúde e que você tenha uma vida próspera longa. Tá bom, meu querido? Um abraço, feliz aniversário. Gente, falando sobre o pré-jogo, jogo que não vai ser fácil para o São Paulo pelas condições normais de última rodada, lembrando que nós estamos na classificação geral, nós estamos em terceiro lugar, tá certo? Estamos em terceiro. Em primeiro lugar, bem lá na frente, o Palmeiras com 29 pontos, depois nós estamos empatados com o Corinthians em 20 pontos, só que nós temos dois gols de saldo a menos. Então, o Corinthians está em segundo lugar, São Paulo em terceiro, e o RB Bragantino em quarto, um ponto a menos que o São Paulo. Então, se se configurasse aí os quatro classificados, tá? Então, nós teremos aí, se isso se confirmar nesse final de semana, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bragantino. Essa ordem pode mudar, essa ordem pode mudar, porque, dependendo do resultado do Corinthians, dependendo do resultado do São Paulo, tudo pode mudar, não é mesmo? E também do Bragantino. Então, assim, a gente é um jogo importante também para o Botafogo. O Botafogo, ele está no grupo do Palmeiras, e em segundo lugar, está o Ituano. Mas se ele vence o São Paulo, e um tropeço do Ituano, ele pode ultrapassar o Ituano, e aí é ele quem vai ser o segundo colocado do grupo para enfrentar o Palmeiras. Então, gente, é uma rodada complicada. Então, a gente tem que fazer o quê? Ter atenção, que eu sempre falo, ter muita atenção, jogar para frente. Eu acho que até por isso, o Botafogo deve vir um pouco mais, um pouco mais adiantado, talvez não tão recuado, para esperar uma bola, ou, de repente, vá tentar o que todos têm feito contra o São Paulo no Morumbi, que é jogar na retranca, o São Paulo não conseguir furar, e ele jogar por uma bola. Então, assim, não é fácil, mas a gente precisa dos três pontos, até pelo próprio sistema do Campeonato Paulista, porque o ponto vai continuar contando. Então, a gente vai precisar disso para fazer, se Deus quiser, uma classificação numa melhor colocação, e aí depois a gente vai ver, depois das quartas e final, como é que isso vai ficar. Bom, nós vamos ter alguns desfalques que já estão confirmadíssimos para o jogo de hoje. Gabriel Neves, Gabriel Sara, Thiago Volpe, Rodrigo Nestor, que está suspenso. Os três primeiros contundidos, e o último, Rodrigo Nestor, suspenso, que tomou o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo. Falar em time provável é complicado. Eu quero até que você coloque aqui para a gente fazer aí uma brincadeira e ver quem é que acertou mais. eu vou falar para vocês o seguinte, eu recebi diversas, diversas, diversas escalações. E eu vou falar que pelo menos é a que eu mais gostei, tá certo? Então, eu vou ficar nessa, vou apostar nessa, beleza? Se tivesse aí a... Eu acho que logo, logo, o pessoal aí das casas de aposta vai começar a fazer isso, né? Acerta a escalação do Rogério Senne. Mas vamos lá, gente. O time provável para hoje, Jandrei Moreira ou Rafinha, Arboleda, Léo e Reinaldo ou Wellington, Pablo Maia, Andrés, Igor Gomes, Nicão, Rigoni e Caleri. Bom, gente, aí vamos esperar, então, ver se isso se confirma, né? Para que a gente possa ver o São Paulo realmente jogando aí e hoje fazendo os três pontos que vai ser muito importante. Quem vai apitar o jogo é o Thiago Luiz Escarascate. Os assistentes serão Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luiz Marques. Tá? O quarto árbitro é o Alceu Lopes Júnior e o árbitro do VAR é o Rafael Gomes Félix da Silva. Uma notícia também para todos nós é o seguinte, o Arboleda, ele foi convocado pela seleção equatoriana, então ele não vai jogar, viu, pessoal? Ele vai ficar fora de dois jogos importantes. As quartas de final, eu estou dizendo dois porque eu confio muito no São Paulo que o São Paulo vai conseguir a sua classificação. Mas ele fica de fora do jogo das quartas de final e o São Paulo passando, ele também vai ficar fora da semifinal. Tá? Então, se o São Paulo passar por essas etapas, a gente só vai poder ver o Arboleda agora se a gente conseguir passar tanto pelo São Bernardo nas quartas e depois, de repente, alguém aí na semifinal, aí a gente só vai poder ver o contar com o Arboleda na final do Campeonato Paulista. Tá, gente? Eu vou ficar por aqui hoje, nesse pré-jogo. Tá? E espero realmente que o São Paulo tenha uma postura firme que mantenha essa evolução que ele está conseguindo. E a gente vai estar junto logo depois do jogo, tá certo? pro pós-jogo de São Paulo e Botafogo. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, desejando a você aí um ótimo almoço nesse sábado e a gente vai se encontrar, então, depois de São Paulo e Botafogo no Morumbi. Um abraço e até lá! E aí E aí